E agora a gente vai falar sobre um furto, um furto de sorvetes em uma padaria, mostrado ontem aqui no Alerta Total, mas que ainda repercute nas redes sociais. Me dá as imagens, gente, desse furto, que a gente vê nitidamente uma dupla, uma dupla do lado de fora do estabelecimento, tentando pescar ali, fisgaram um congelador para furtar mais de mil reais em produtos. O crime aconteceu na madrugada e os bandidos sequer se preocuparam em cobrir os rostos. Fato é que os furtos estão preocupando e tirando o sossego cada vez mais dos moradores e comerciantes do bairro Cangui, em Campinas. E este assunto, para o nosso repórter, que está sempre alerta, tem os detalhes para a gente, Fábio Oliveira. Fábio, algum destes bandidos, tanto dos sorvetes quanto de outros crimes registrados no Cambuí, já foi preso? Oi, Maurícia, muito bom dia para você, bom dia para quem está ligado aqui no nosso Alerta Total. Até o momento, nenhum tipo de paradeiro desses dois homens aí, esses dois suspeitos que levaram essa grande quantia em sorvetes. Para você ter ideia, são seis caixas de sorvete e também 30 potinhos do mesmo. Até o momento, nada, nenhum dos dois foram localizados. Prejuízo aí para esse dono desse estabelecimento de mais de mil reais, como você bem disse. Além disso, o prejuízo psicológico também, psicológico abalado também desse comerciante. Nas imagens é possível ver esses dois simpáticos chegando aí, sem nenhum tipo de descrição, sem nenhum tipo de medo de cobrir o rosto. E também, outro detalhe que chama a atenção é que eles usaram uma ferramenta improvisada para arrastar esse freezer e levar esses sorvetes. Por isso, nós vamos conversar agora com o Eduardo Cruz, ele é porta-voz do Consegue Cambuí, para falar um pouquinho desse aumento de furtos na região do Cambuí, que preocupa os comerciantes. Eduardo, primeiramente, bom dia, obrigado por atender a gente. Queria que você falasse um pouquinho dessa crescente nos últimos anos ali na região do Cambuí, Eduardo. Bom dia, Fábio. Bom dia aos telespectadores do Alerta Total, da Rede Família. Prazer estar aqui com vocês. Pena que o tema é chato, né? Você ter que falar sobre um furto, um prejuízo para o empresário. Uma coisa que eu quero, nesse caso específico, ressaltar é, eu conversei com ele, inclusive, é, imagina você ter a sua loja, seu estabelecimento, e você ser acordado pelo telefone do alarme, no meio da madrugada, correr o mais rápido possível para tentar salvar o seu ganha-pão. Onde você ganha o seu dinheiro para sustentar a sua família, seus filhos, sua esposa, e ele ter que sair, naquele momento, no meio da madrugada, sabendo que ele tinha que chegar o mais rápido possível para evitar um prejuízo maior. Então, isso é algo que está se tornando cada vez mais corriqueiro. A gente comenta que existe uma verdadeira epidemia de furtos no centro expandido da cidade, e é algo que a gente tem que ficar muito esperto para saber que não é só uma questão de segurança pública, mas é de saúde, é de assistência social, porque muitas vezes, esses que furtam, e você vê pelas imagens, a tranquilidade deles, a certeza de que nada vai acontecer, isso muitas vezes vem do vício. O vício das drogas que causa essa necessidade para sustentar esse vício do furto. Alguns comerciantes relataram também, Eduardo, que aumentou demais ali a relação de várias pessoas desconhecidas da região, com isso, o aumento de furtos. Nós temos alguns números, alguns dados desse aumento? Exato. Exato. É uma parcela dos moradores de rua, as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, mas uma parcela desses moradores são dependentes químicos. E aí que está o problema. Um estudo recente do governo federal, inclusive do Ministério, disse que nós temos em Campinas 2.300 moradores de rua. E um estudo da prefeitura diz que 25% dos moradores de rua usam crack. Se você fizer uma conta rápida, você vai chegar a pelo menos aí 600 moradores de rua transitando pelas ruas da cidade, e esse é um número crescente, que são usuários de crack, a pior das drogas. A droga que leva ele para o fundo do poço. E no fundo do poço, ele acaba não conseguindo aquela doação num semáforo, as pessoas passam a ter mais medo, e ele se vê na obrigatoriedade, para sustentar esse vício, de furtar. E aí vem essa onda de furtos a comércios, residências, em vários bairros, não só no Cambuí. A gente vê, repara que está crescendo na Vila Itapura, no centro já é histórico isso, Proença, muitos bairros sofrendo com isso. Além disso, você disse que conversou com esse comerciante, como é que está a situação dele, e além do prejuízo de mais de mil reais, teve vários outros prejuízos também materiais, né? Sempre, porque às vezes o cidadão comum, quando ele vê um furto, ele imagina que é só a mercadoria. Mas muitas vezes eles quebram a porta de entrada, eles quebram lá dentro até revirar, achar o que ele quer, ele vai quebrando tudo. Teve um caso, por exemplo, que um ladrão, ele se cortou numa loja de roupa de noiva, na José Paulino, e ele jogou sangue nos vestidos brancos de noiva, dando um prejuízo incalculável. Só que isso não aparece. E depois, para você consertar, quanto que é um serralheiro, para você fazer uma chapa de ferro, ele mal sabe ainda o gasto que ele vai ter para evitar um novo furto. Então é algo muito sério isso. E a gente vive numa situação de uma justiça extremamente garantista, que libera, às vezes a pessoa é pega em flagrante no furto, e ele é liberado na audiência de custódia, porque o furto é considerado algo de menor potencial de lesão. Então é algo a se pensar, porque não é de menor potencial. Um furto pode acabar com uma vida. Um furto pode acabar com o comércio e mandar embora os trabalhadores. Então é essa visão maior que a gente tem que sempre bater nessa tecla para conscientizar as pessoas de tudo isso que acontece. Agradeço a sua participação aqui no Alerta Total. Muito obrigado. Então é isso, Maurício. Conversamos aqui com o Eduardo Cruz, ele é especialista, porta-voz também do Consegue, do Cambuí. Ele disse para a gente também que esse comerciante, além dos prejuízos, está instaurando algumas coisas novas, como chapas para se proteger futuramente de novos furtos. É o terceiro furto que esse comerciante sofre ali na região do Cambuí, uma região bem complicada, que tem crescido muito o número de furtos e assaltos também, viu, Maurício? Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada ao nosso entrevistado aí pela atenção. Obrigada, Gat. E o que ficou registrado é que, exatamente, não é só o prejuízo material. Pode acabar com uma vida, com a vida do comerciante, com a família do comerciante, com a família dos funcionários do comerciante, porque se ele não tiver condições de arrumar e de ter segurança para continuar trabalhando, ele não vai dar continuidade ao negócio. Como é que ele vai empreender com tanta insegurança? E fora o prejuízo material, a insegurança, tudo isso, bem falado aqui pelo nosso entrevistado, tem os danos psicológicos, a saúde mental, a saúde mental desses comerciantes, da família desses comerciantes, dos próprios funcionários, porque muitos furtos acontecem durante o dia, os funcionários são rendidos, tem armas colocadas, apontadas para a cabeça, e aí, além do prejuízo material, tem que procurar uma terapia, tem que começar a tomar remédio controlado para conseguir dormir, para poder se livrar dessa angústia, para poder se livrar desse medo constante. Três vezes esse estabelecimento já foi furtado. Três vezes. E desta vez, sorvetes. Sem o menor pudor, como o nosso repórter disse, os bandidos chegam, fazem o que querem, e não dá tempo, não dá tempo do comerciante reagir, não dá tempo de fazer nada, a única coisa que ele pode fazer é lamentar. Mas nós ainda acreditamos na segurança pública, que a guarda municipal, que a polícia militar, que a polícia civil está sempre empenhada para garantir uma melhor segurança para toda a comunidade. E a gente espera que isso aconteça e que o número, que a incidência de furtos, de roubos a comércios, ela diminua. Esse é o nosso alerta.